Ô mãe, veja bem, eu tô aqui hoje no bar do Canário que ele não tá aí e aí pediu pra eu olhar o estabelecimento. O problema é o especial olhar pro estabelecimento contigo. Alô, 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 academia aqui na comunidade. Academia da comunidade vem que tem pra ficar gigante. Tu ficou gigante nem vai pra academia, opa. Mas já começou assim, já é? Não, você que começou, porque quando saiu de mim já saiu gigante, saiu me coisando que na época eu já nem levava a bolsa pra feira. Carregava os legumes aqui, só não carregava abacaxi porque me machucava. Aqui, ele tá ficando gigante, mas ó, o negocinho dele não tá acompanhando não. Veja, é segunda, tô contando. Ó, Sonara, fala pra mim, eu já perdi três quilos fazendo exercício. Verdade, gente. Exercício no banheiro não serve, tá? Terceira, eu vou pedir música no Fantástico. Hallelu family. Oi, parece que não é só a Sonara que empurra a vida com a bunda, né? Mami, eu não gostaria que a minha vida sexual fosse revelada. Ô, Michael, do jeito que tu dá pinta, amor, tua vida sexual tá escancarada já. Ó, ó, ó. Olha só, não falei? Sogrinha, linda, tudo bem? Olha só, mais tarde eu vou fazer uma festa aqui na piscina, tudo bem? Tudo bem, se você me pagar vai ser tudo ótimo. Ai, mãe, só peço dinheiro. Não, peço dinheiro em homem. Aliás, que é uma combinação que dá muito boleto. Que que é isso que tá fisgando? Tá bom, eu tô vendo tudo aqui. Eu pensei que fosse peixe, mas não é não. Somera, 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 somera. Segura, segura. Tem que bailar mais, né? Porra, leve. Ô, Sona, você vai dar uma festa aqui, é isso? E você vai chamar toda aquela galera hypada da academia? Lógico, todo mundo. Pique ruxo. Gente, fala que eu não tô aqui. Oi, gente. Cadê o Michael? Eu jurava que eu tinha ouvido a voz dele no ar. Não, deve ter sido uma galinha que passou aqui gritando, com certeza. Ah, foi. E, ó, nem adianta que ele não tá escondido naquela caixa d'água pequenininha que a gente tem no quintal. Não tá. Nossa, tem filho animal mesmo, né? É uma burra, uma piranha e um mamute. Você tem um mamute? Ai, que pena, porque a gente tinha combinado de passar o fim de semana junto. Depois eu volto. Ah, tchau, Júlio. Tá pintosa essa bicha velha. Olha, gente, então tá marcado, hein? Sonaira, eu já era contigo. Eu vou participar da festa, tá? Ah, Brite, você sabe que eu te adoro, né? Eu sei, eu sei. Cunhada. Mas é que a festa é só pra galera da academia. Mas a cara dela já é toda malhada. Sogra, deixa eu te explicar. É pro party. Todo mundo de biquininho, desfilando os corpos sarados. É, então é melhor não, né, filha? Não, é pro teu bem, pra tu não se expo... Ô, ô, Pabro. Oi. Diga. Fica aqui no meio, assume teu lugar. O que que tu tá vendendo aí com o seu sopozinho o tempo inteiro crudado em você? Que que é isso? Isso aqui é um shake, é um shake pra ganhar músculo mais rápido, né? Evoluir, pô. Ah, evoluir o músculo? É. Deixa eu comprar pro Moacir, porque ele tá com o músculo atrofiado. Ô, Pabro, esse aí que tu tá vendendo não é nada irícito não, né? Ih, que irícito o quê, tá maluca? Eu mexo com coisa errada desde quando? Tu quer que eu responda? Precisa não. Olha aqui, ó. Vamos parar com isso. Que a única pessoa que fez coisa errada dentro dessa casa fui eu. O que que tu fez de errado? Uma filha. Ai, eu vou trabalhar, sabe? Vai, vai, eu vou lá pra dentro. Eu vou lá pra dentro, sinceramente. Ô, ô, ô. Bora fazer de três. Cinco mil cento e vinte e sete. Vem. Cinco mil cento e vinte e sete. Cinco mil cento e vinte e sete. Vem. Cinco mil cento e vinte e sete. Explode, explode. Me perdi. De novo. Um. Dois. Vai. Olha aí, meu braço. Ah, olha aí. Ai, meu Deus. Não tem problema aqui. Ela estendeu minha filha. Ela estendeu minha filha. Eu, cara. Ai, meu Deus. O músculo dela. Mas, você sabe, eu tô muito orgulhoso de Mahaya, porque depois que ela casou com o Sonaira, tá focada na academia. Eu queria tanto que Júlio César fosse assim, ó. Ah, é. Porque com ele tu não faz nada. Com os outros tu malha, né? Olha só. Eu tô focada na saúde, brother. Entendeu? Porque esse negócio de corpo perfeito pra mim não rola. Pra você, né? Que as moleque tu pega, nossa, vê o Sonaira aí. Eu pego para preencher um vazio. Ai, preenche mesmo. Mãe, você acredita que a Marra tava pegando a filha da Alzira, aquela mais cheinha? É uma gordelícia. Eu gosto de gordelícia. Tu vai sentir saudade é da tua cama a hora que a Sonaira descobrir isso. Não vou sentir nada. A Sonaira tá com os amiguinhos agora muito sinistrinho, entendeu? Eles não gostam de sapatão masculina. Aí eu tenho que ficar fazendo a mulherzinha o tempo inteiro. Saco cheio já. Mas tu consegue quando? Que desde que tu nasceu quando o médico te dando tapa na bunda e falou, porra, tira a mão da minha bunda. Mahaya tá com dor de cotovelo porque daqui a pouco vai chegar aí Jennifer, que é gata barra feminina. É, a Sonaira vem falando dessa mulher aí, ó. É, toda mulherzinha. E daí, ó? Não, porque aqui, ó. Eu posso ser a mulherzinha a hora que eu quiser. Olha aí, você não pode. Ó, toma. Hã? Hã? Toma. Toma. Aumentei o negócio. Porra. Mulherzinha pra caramba. Fala aí, pobre, tua parada. Feminina. Você porra é essa? Matrix? Ah, porra. Mãe, querida, os amigos da Sona são todos hypados, sabe? Eles são todos lindos barra famosos. Eu ainda farei parte dessa galera. Custe o que custar. Aqui, a galera que tu vai conhecer. Ai! 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 Mãe, credo! Abaraçada! A galera que tu vai fazer parte, ó. A panela, o talé. Porra. A louça é tua hoje, porra! Parabéns, coroa. Mas nem vem, tá? Eu tô indo pra laje porque hoje não quero ver minha imagem atrelada à sua. Coroa. Como é que é coroa? Para, para. Mãe, hein? Não quer... Olha, mãe, com minha avarizioxa, tá igual sorriso maroto, hein? Como? Ai! 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 Assim... Ai! Para! 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 Palhaçada que eu não tinha peso nenhum, porra. Não tinha peso! Que porra de levinha aqui, ó. Tem um negócio sinistral que não importa, brincado! Sinistral? Sinistral é que me achubacona, porra. Mata, porra. Mata, porra.